Ferdinand, tá chegando? Tá chegando? Nem levantou o voo ainda? Tá chegando aonde? O que que tá acontecendo, Regina, que você tá com essa boca amagada porque ela ligou pra fora? Eu tô ótimo. Regina, você bebeu, hein? Você tá doidão? Não sou, Leonardo. Eu acho você muito lindo. Eu sou a carinha. Vai pra lá, seu Tonho da Lua. Cai lá pro lado de Ferdinand. Ferdinand, ajuda aí, ó. O que que houve, gente? Pode me responder? Foi o remédio que eu dei pra ele, dona Jo. Ele tava dando um show, tava com medo de voar. Tachiquei um boa noite cinderela na goela dele. É, eu tô calminho. Eu tô calminho. Mas pior que eu tô achando que agora eu que vou tomar também. Sabia que tá me dando um medinho. Ah, ô, não fica pensando coisa ruim não que atrai, tá bom? Ô, Madi, graças a Deus apagou. Ih! O que que foi, Ferdinand? Ah, eu tô mandando boas energias pro piloto, dona Jo. Imaginando, assim, um céu de brigadeiro. Por isso que tá gorda. Jabulani só pensa em comida. Falou a mais magra do grupo, né, vovazona? Você só come salada, né? Olha pra mim, meu amor. Se inspira, eu sou fitness. Bora, vamos ficar, ó. Presta atenção nas instruções. Senhoras e senhores, aqui é o comandante Jorge do Rego. Sejam bem-vindos ao voo com destino ao Rio de Janeiro. Dia de sol na cidade maravilhosa. Tô achando esse cara meio acelerado, hein? Ele não tá focado, não. Não. Esquece o homem, gente. Pelo amor, eu, hein? É Jorge do Rego o nome dele, né? Jorge do Rego. Eu vou captar esse Jorge Rego aqui no Facebook. E aqui, ó. Foi aniversário dele essa semana, hein? Eu acho que ele ainda tá de ressaca. Deixa eu ver a força. Ó. E direitinho ele, hein? Eu pego, hein? Eu pego. Quer desligar isso? Que não pode andar de telefone? Tá bom, vou desligar. Desculpa, desculpa. Eu, hein? Atenção à tripulação. Preparar para a repulagem. Deus, ilumine esse rego. Deixa o rego do homem. Vai, Ferdinando. Reginel tava certo, hein? Deus, vai passar. Vai passar. Me dá um beijo, Teresinha. Não posso morrer sem te dar um beijo, não. Me dá um beijo. Agora a coveta tá falando tudo e rolando com a língua mole. Agora já no instante já melhorou? Tem treta aí, hein? Tem treta de Ferdinando com Reginel. Eu já até entendi. Aqui, ó. Queria que a Reginel te desse um beijo na boca na hora da turbulência. Pronto, falei. Confessa. Olha lá, com mais a cara dos dois. Com cara de cachorro de quem laveu a panela. É. Gente, eu aceitei esse golpe pra ganhar um aqué. Me deixa, tá? Agora se resolvem com ele. A vontade que eu tenho é dar um soco só. Pegar a coxufela queimou aqui, ó. Vem dar pra você ver. Não vou fazer porque senão eu vou ser a esposa da Vial. Violência não. Violência? E, ó. Humor Multishow. Vou me inscrever no canal. Ô, como é que faz aqui? Tocar o sininho. Não tá indo. Vem cá. Você tá lesado. Você não tá vendo que aquilo ali é um mapa? Presta atenção. Vai deitar, vai. Deita. Deita. Eu, hein.